Angélica surpreende e revela que sofreu violência sexual aos 15 anos. Apresentadora abriu o jogo sobre os abusos sofrido no início da carreira 29 de março de 2022. A apresentadora Angélica, esposa do apresentador Luciano Utck, da TV Globo, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 28 de março, para revelar aos fãs que acabou sofrendo abusos sexuais durante seus 15 anos. Isso mesmo. A loira contou que, durante divulgação da música Voo de Táxi, ela acabou sendo vítima de violência sexual em um ensaio fotográfico. A adora Angélica, esposa do apresentador Luciano Utck, da TV Globo, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 28 de março, para revelar aos fãs que acabou sofrendo abusos sexuais durante seus 15 anos. Isso mesmo. A loira contou que, durante divulgação da música Voo de Táxi, ela acabou sendo vítima de violência sexual em um ensaio fotográfico. Dessa forma, por meio de um vídeo compartilhado em seu feed no Instagram, Angélica comentou sobre um bate-papo que teve com Luciana Temer, e revelou que aos 15 anos, acabou sofrendo abusos sexuais. Hoje conversei com a Luciana Temer, sobre a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Relatei o abuso que sofri quando era menor de idade, por volta dos meus 14 e 15 anos, realizando um trabalho fora do país. Mas, até hoje me pergunto o motivo de ter ficado tanto tempo em silêncio, minimizando uma dor terrível. Mas, hoje, com meu amadurecimento consegui ter voz e forças para relatar sobre o ocorrido, revelou a apresentadora. Quando o fotógrafo falou que eu era uma cantora brasileira, um grupo de meninos foi se aproximando de mim, ficando perto e se esfregando em mim. Eu fiquei sem reação. Um deles passou a mão em mim inteira e fiquei petrificada, relata ela. Mas sobre a matéria de Angélica sendo assim, a apresentadora revela para Luciana, que muito tempo depois entendeu que havia sofrido um abuso. Só depois eu descobri que aquilo era uma violência, disse. Além disso, Angélica ainda orientou suas seguidores sobre os abusos, e indicou o melhor caminho a seguir, que é denunciar. Tchau, tchau, tchau.